Olha, o motorista foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, suspeito de estelionato. Ele dirigia um veículo com registro de boletim de ocorrência no estado de Maná, é, do Amazonas. É, do Amazonas. A Tracy Oliveira vai trazer informações aqui na tela do Pancadão. Tá com você, Tracy, é? Pena 10! O flagrante foi na BR-316, no município de Picos. Os policiais rodoviários federais identificaram um estelionatário, um homem de 58 anos, que conduzia um veículo de modelo Renegade. Durante a abordagem da PRF, o homem informou ter adquirido o carro em fevereiro de 2020, na cidade de Manaus, pelo valor de 55 mil reais. E os policiais verificaram que o automóvel não estava licenciado junto ao Detran desde o ano de 2019. E que havia ainda um boletim de ocorrência, de julho do mesmo ano, feito pela proprietária legal do veículo, na Delegacia Interativa do Estado do Amazonas. Além de estelionato, o registro é também de crime por apropriação indébita de veículo. Veriguado, viu-se que ele foi feito uma venda irregular, ainda no município de Manaus, no Amazonas. O proprietário informa que lá comprou esse veículo. Teria comprado por uma quantia de 55 mil reais. Porém, havia esse registro na delegacia feita pela proprietária do veículo. Em razão dos fatos, ele foi encaminhado para a delegacia, pelo crime de apropriação indébita, para que ele responda judicialmente e seja melhor apurada as circunstâncias em que ele adquiriu esse veículo. A PRF alerta para a importância do boletim de ocorrência na atuação dos policiais. Graças ao registro do boletim de ocorrência, é que foi possível se identificar a ilegalidade cometida. O boletim de ocorrência, a inserção dele nos sistemas da polícia. E aí, durante essa fiscalização, que foi somente através desse registro, é que se conseguiu chegar e recuperar o veículo para o seu proprietário originário. O homem foi preso e encaminhado à central de flagrantes de picos para os devidos procedimentos. Olha aí, agora vai responder aí, né? No mínimo, por receptação. Por isso que é importante você saber de quem você está comprando algum carro, se ele fez essa negociação aí, ninguém sabe como é que foi. Mas isso é um caso aí para a polícia destrinchar, né? Está nas mãos aí da polícia, através do inquérito policial, que vai buscar saber todas as informações para ver o que de fato foi que aconteceu. Não é brincadeira não, viu?